Preliminar cockpit preparation então, engine masters 1 e 2 off, engine mode selector normal, weather radar off, both wiper selector off, battery, a gente checa a voltagem no mínimo 25.5 para poder dar start na PU e battery então check in out, external power push button switch a gente chegou a utilizar já que ela está disponível aqui embaixo, APU fire check, então a gente checa aqui vão ser dois sinais visuais, vou só antes liberar aqui ó, ligar essas duas telas, dar um pouco mais de brilho nelas aqui que elas ficam desligadas quando vem de cold and dark, então são dois sinais visuais aqui mais quatro outros sinais, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a oral que é o auditivo, pode terminar o alarme aqui, com o teste da APU a gente pode dar o start nela, 1.001, 1.002, então ela vai levar um tempinho aqui para iniciar e assim que ela estiver disponível a gente já consegue trabalhar nela, enquanto isso vou só adiantando algumas coisinhas aqui com a APU disponível a gente vai abrir a bleed e com isso a gente tem ar condicionado já no avião já disponível, vamos manter mesmo com a bleed acionada, vamos manter ainda a fonte externa porque a gente acaba economizando carga da APU que a gente pode utilizar pela fonte externa então olha lá, APU avail, a gente liga a bleed e podemos já configurar as luzes externas do avião cockpit lights também, se for o caso de utilizar e cam recall push button, a gente pode puxar aqui a gente vai trazer as informações de cam que podem ter ficado no voo anterior de alguma informação de manutenção e a partir de agora a gente pode checar também os níveis dos motores e sistema hidráulico então em hydraulic a gente tem aqui os reservatórios todos em verde, em doors 1.400ps de pressão e em engine a gente checa se está acima de 9.5 quartos, tem que estar bem, o mínimo é 9.5 considerando que ele consome meio litro de meio quarto a cada uma hora então tem que estar bem acima de 9.5 para fazer um voo, ok? flaps está retracted, check zero speed brake lever parking brake handle on aqua brake, pressão do acumulador, está aqui, mas se precisasse colocar mais pressão no acumulador era só ligar a bomba elétrica do sistema amarelo, do hidráulico amarelo ligando ela por alguns segundos, ela recarrega aqui sempre antes de apertar lá, se avisar a manutenção porque se você pressuriza o sistema hidráulico e alguém está mexendo em partes móveis hidráulicas, isso é bem perigoso o IBIS a gente checa então o comandante e aqui a gente tem aqui atrás rain repellent, é esse reservatóriozinho que fica aqui, tem que verificar se o manômetro está na faixa verde CB panels, todo esse painel de CBs aqui atrás do copiloto o gear pins and covers que são que ficam guardados numa caixa aqui atrás, nessas paredes aqui e o exterior walk-around perform, então bora lá o walk-around hoje na chuva voltando aqui pra dentro, então a gente segue aquela sequência de sempre do Airbus só colocar brilho nessas telas aqui pra gente não perder nenhuma informação então um é o overhead, dois painel central, quatro, três né, a gente desce aqui no pedestal seguindo essa sequência de cima pra baixo quatro, o FMC cinco, toda a parte de flight control unit seis, a gente vem aqui pras máscaras de oxigênio faz um ajuste aqui no loudspeaker e depois as telas então a gente começando aqui, a gente não precisa como eu já tenho aqui a sequência de cabeça, então da direita pra esquerda subindo em todos os itens aqui do overhead, vou continuar fazendo aqui depois a gente volta aqui pro o checklist então vamos lá cockpit voice recorder, a gente faz um teste aqui só liga e faz um teste um, três e dois, um, dois e três a sequência, não tem que saber, não tem ordem pra ligar e aí a gente desce pra cá e começa a fazer uma sequência um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito com a oral continuamos subindo aqui verificamos, abrimos o áudio também dos comissários aqui pra poder ficar gravado no voice recorder audio switch e um painel de manutenção aqui em cima fizemos overhead um, dois então a gente vem pra cá checa o ISIS reseta os pronômetros liga os rádios aqui vou usar o rádio 2 e o marker radar desce pra portas cheque de portas switches ver se tá em idle ver se tá em stódio o cure emd de emergência o barulho está ficando rock and roll dois mil partindo agora a gente pode pegar o ATIS e fazer a preparação do FMC então ó, nós estamos com o plano de voo de Guarulhos pela Londrina e alterna a Curitiba vai sair na Upper Zulu 10 por Obimav chega até Londrina, lá a gente faz o LPOR da Uno 3 alternativa no 270 segue pelo Upper Whiskey 19 então saindo de Guarulhos a gente vai pra Obimav e Cariú a entrada lá na terminal em Londrina após Londrina a gente segue pra Javan e GGOG no caso de alternativa né, a gente segue no 240 aqui pra alternativa condições do tempo de Guarulhos condições do tempo de Guarulhos agora ó 1.017, 24 graus vento de 160,4 com chuva e torboada na vizinhança maravilha, tá com emoção Londrina então tá com vento calmo 29 graus, 1.015 poucas nuvens a 2.500 pés e alternativa Coritiba pra variar né, alguns TCUs broken 8.300 broken 8.300 isso mesmo 21 graus, 1.019 chuva na vizinhança nossa decolagem vai ser com 6.000 quilos o PAB de 112 antes de a gente já preencher aqui é bom já saber tudo que a gente vai ter que colocar lá de informação estamos na posição 208, saída pelo Pátio 2 vai seguir na Golf até o ponto de espera da 09 esquerda nossa saída vai ser a Congonhas Unueca provavelmente, Congonhas Unueca confirmando Congonhas Unueca vai sair pela Bravo Charlie Oscar inicia a curva antes do Bravo Charlie Oscar pra Eximo Dottin, a primeira nossa restrição vai ser 9.000 pés Vovbi Congonhas, Sorocaba, Obimave e Ecabe transição Ecabe então a saída então vamos preencher aqui daqui a pouco a gente volta pra finalizar o briefing de decolagem aqui então no caso do FMC a gente vai seguir já estamos com a TIS e com as informações de decolagem praticamente então a gente segue essa sequência data, init, flight plan e tal que é o deep strip lá vamos lá seguir a sequência aqui então data então a gente vem em Arc Graphic Status checa o Airbus 320 motores e a WireArc ainda está na varidade init a gente já digita Guarulhos Londrina e a nossa alternativa vai ser Curitiba plano de voo é o 1, 3, 3, 1, 1 cost index vai ser o 8 mesmo cruise 3, 4, 0 já deixar ele alinhar os iniciais o DIF então vamos pro flight plan vai ser departure 0 na esquerda 0 na esquerda com Goiás 1 de carne com transição IECAB insert Londrina vai ser o VOR da ANO3 insert para chegar em Londrina a gente vai colocar fixo de entrada fixo de entrada só para ter uma referência lá da terminal Londrina Londrina caso a gente não consiga pousar lá a gente vai seguir pela pista ANO3 a saída vai ser essa com a transição em Javan que é da terminal saída da terminal pelo setor sul ali e aí a chegada em Curitiba caso a gente alternar vai ser pelo ILS Kilo da ANO5 com essa chegada e a transição GDOC insert novamente então chega até aqui e aí a final bom o plano de volta está configurado vou só configurar o second flight plan já também depois a gente confere tudo de uma vez só em Guarulhos a gente caso por exemplo tem uma pane saindo de Guarulhos aqui em ZIMO por exemplo eu posso colocar um retorno caso a gente tenha um mono por exemplo na decolagem aí vamos utilizar a seguinte chegada vamos chegar pela 09 o tango da 09 direita pelo ANSUG no 2 bravo transição a gente não vai usar a transição vai ser direto por ANSUG return aqui posso tirar a descontinuidade de ZIMO então em ZIMO se a gente tiver um mono a gente segue até ANSUG com curva esquerda aqui vai subir e vai chegar por MARPU 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 já desce para ESCOOL e aí a gente continua até o final da 09 direita então vamos fazer uma conferência aqui do plano como é que ficou aqui em plan deixar aqui e constraint então o nosso flight plan está saindo de Guarulhos segue até Londrina Londrina caso não consiga pousar remete segue até Javan saída da terminal e depois ingressa na terminal de Curitiba seguindo até o ILS da quilo do ano 5 no second flight plan aqui ó se caso a gente tenha uma pane após a decolagem nós vamos seguir até ZIMO e segue até ANSUG de ANSUG vai até COVILA MARPU e pousa de novo na 09 direita então o plano de voo está completo também do secundário caso a gente tenha uma pane a gente consegue retornar DIFs então, second flight plan, RIP seria RADIO NAV a gente vai deixar a Bravichard e Oscar e Congonhas setados os dois aqui já coloquei ele também e CGO só para ver se eles estão fixados aqui para ter referência da distância dos dois porque eles estão englobados na saída aqui INIT novamente né o INIT B 10% e as 6 toneladas que a gente vai utilizar para saída com essa chuva aqui talvez até colocaria um pouco mais então esse com esses 10% também o Brasil regulamentar a gente usa 10% sempre confirmar isso daqui pode inserir 10% uma hora de reserva então para fazer esse voo até Londrina e alternar Curitiba PERFORMANCE vou utilizar 141 141 145 nossa aceleração a redução vai ser a 3261 que é 800 pés acima da elevação né FLAP 1 com 67 graus de FLEX TEMP então PROGRESS vou deixar Guarulhos aqui também SBGR09 direita que é o caso de a gente retornar mono por exemplo a gente volta para cá então aqui finalizamos vou deixar em PERFORMANCE que é para a nossa saída a gente já deixa em PERFORMANCE que é para a nossa decolagem já tem todas as informações aí na mão fizemos o 4 agora o 5 né o FCU a gente já completa tudo aqui conforme vai ser necessário para a decolagem aqui eu vou deixar até em NEV que fica mais fácil de visualizar a nossa saída aqui 6 então a gente vem para o oxigênio Aumento loudspeaker posição 1 hora velocidades confere confere se os VOR já entraram e aqui em Pressurization a gente confere só se está automático ali em Lending Elevation finalizado isso daqui Checklist então Cockpit Preparation Completed Completed Gain, Peas & Covers Removed Signs On & Auto Adiers NAV NAV você confere aqui Data Monitor NAV vai estar nos 3 aqui nos 3 inerciais vai estar NAV que é esse Adiers aqui Fillpointed 6000kg Takeoff Dataset Embaro Reference Set 1017 Before Start Checklist Down to the Line agora a gente checa aqui a manutenção se está tudo pronto lá embaixo só vou liberar a fonte externa aqui para ele também para ele não desconectar a fonte externa sem estar desconectado da aeronave Fonte externa removida a manutenção já deixar eles informados Cockpit Doors pode solicitar o fechamento de portas já fomos informados pela tripulação que está tudo ok aqui atrás manutenção já está com o trator em posição já vou solicitar o acionamento se estiver com todas as portas e capôs conferidos então vamos lá Guarulhos Runaway 09 left push and start então autorizado push beacon on e a gente continua o checklist below the line windows and doors closed and closed beacon on trust levers idle e park and brakes manutenção livrando o park and brake então freios livres funcionamento vai ser o 2 e 1 está livre o pushback aciona aguarda os seus sinais para iniciar o motor aqui o 2 então iniciando o push liberar do motor 2 ela fica essa grey band aqui ó que é informando que o motor está em operação de partida com 22% vai entrar o fuel flow e aqui em ignition tá vendo 36 psi entra lá o ignition alpha e aqui já mostra o gross weight na partida também ela fica em cinza aqui até atingir 58% que é onde ele vai apagar e vai ficar informar na verdade que a partida está completa está estável o motor estável 58% engine 2 is stabilized starting engine 1 isso daí é trabalho do FADEC deixa ele trabalhar aí a gente não tem que ficar monitorando isso não ele inclusive se tiver problema na partida ele mesmo encerra a partida ele dá partida de novo se precisar o push is complete set parking brake parking brake set engine 2 is stabilized então tem só duas partidas normais está livre de desconectar equipamento guarda sinais aqui à esquerda obrigado até a próxima então fizemos o flow aqui agora né do after start engine mode selectors off a APU bleed off anti-ice e APU master switch off aí o comandante vem ground spoilers border trim flaps pitch trim e check status novamente a partir daí fizemos todos esses flows aí fizemos a ação do push start flow então segue o check list sempre essa sequência after start anti-ice off e cam status checked pitch trim 25% cg rudder trim checked 0 solicita a autorização do taxi 09 esquerda taxi 2 holding point via golf então tá livre o taxi parking brakes released loses dá um motorzinho right side clear left side clear o tempo de warm up do motor vou disparar o cronômetro são dois minutos iniciou a corrida vamos checar o freio então brake check pedal pressed check 0 não pode dar tem que ficar em 0 quando você aperta o pedal pra não ter senão o sistema alternado de freio que vai estar funcionando isso daí não é tem que voltar pra manutenção isso aí então flat control check full up full down neutral full left full right neutral rudder a gente desconecta aqui não aperta pra baixo pedal desconecta aqui e aí você consegue checar o rudder sem ele trocar pro full left full right neutral aí ele checa o comandante checa também agora os flight controls e ele faz os flows dele radar tcass max take off e tyranny nnd então eu seguia esse flow de táxi aqui ó radar htc tyranny autobreak teo config take off memo então fez o flow o que que vem? checklist before take off checklist flight controls checked checked flight instruments checked briefing confirmed flap settings config 1 plus f v1 v1 v2 v1 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 Com a autorização, a gente já consegue T-Cast. Vou avisar a tripulação que está a decolagem autorizada, tripulação decolagem autorizada, eles já recebem na atrasa a informação. E, take off runway conforme, 09 left, cabin crew advised, T-Cast, T-A-R-A, engine mode selectors. Normal e packs, vou decolar com packs off, dar um pouquinho mais de workload aí, pack 1 e 2. Sempre que você desliga as packs, está vendo que a gente fala, e-cam status, a gente sempre checa status, olha como ele aparece aqui, status. Só verificar se não tem ninguém na final, right side clear, left side clear. Ingressando na pista, se você vem em status aqui agora, packs 1 e 2 desligados. Pronto, a gente vai aplicar 50% de potência, disparo os cronômetros, o warm up time já deu aqui também, 2 minutos. 50% de potência, disparo os cronômetros, eu anuncio o take off, completo potência passando pelos detentes de climb e trava em flex. A gente vai verificar se a potência está estabilizada até os 80 nós, caso negativo a gente aborta. Então a gente verifica se realmente atingiu aqui os 86% de potência que ele vai utilizar para essa decolagem flex com 67 graus. Vamos cantar 100 nós, que já estamos acima de uma velocidade de energia elevada, então é risco abortar nessa velocidade. E V1 com 5 nós antes, a gente canta e VR, a gente re-roda a hora e na hora. Vamos lá então. 50% Cronômetros Cronômetro Take off Take off Manflex SKR-67 SKR-67 SKR- ballot of trust pool Sempre lê o FMA completo Trund set Trust set 100 knots V1 Rotate Navigation Positive climb Gear up Second autopilot is on Climb thrust Gear up Lights off Dex Speed check Flaps 0 Paso do S speed And the after takeoff checklist Landing gear up Lights off Flaps retracted Clacks pull phone After takeoff checklist Down to lie Down to the line Pronto Climb?! To be honest Why do you want to do it? Look at your bill From the show And the show And the show To the show To do it Agora então, só em 8.000 pass a gente vai fazer o after takeoff checklist, concluir ele. Olha o second flight plan aqui na tela, caso a gente tivesse uma pane de motor na decolagem, a gente viria até Izimo aqui e depois seguiria para a Ansug e seguiria ele direto para a. Então, primeira restrição que é os 9.000 pass, já passamos a atitude de transição, bar of reference set, standard and cross check. Below the line, bar of reference set, standard and cross check. Eu vou liberar o avião para continuar a subida, então a gente vem aqui em Izimo, a restrição do 0.90 de Vovib, vou dar um clear, libero, aí ele continua a subida até o nível de cruzeiro. Vou liberar a restrição aqui também e dar um manage para ele colocar para frente o botão aqui. Então, a gente está quase atingindo 10.000 pass, eu vou liberar aqui também, lights off, signs off, airport, aumentar o range, vou já deixar em arc aqui. E o clear, copy and check que a gente faz. Clear então, radios. Copy, não vamos mais retornar para Guarulhos, está tudo tranquilo. Copy, active, em progress. Nosso nível para esse voo está 3.40. A gente poderia subir até o 3.90, mas não vai ser o caso, porque é bem curto esse cruzeiro aqui, então a gente vai deixar o 3.40 mesmo. Agora eu volto quando estiver nivelando. Entendi, é que correria assim mesmo, a gente nem nivelou, mas a gente, ó, passamos para o cabo, porém o cruzeiro vai ser bem curto, então já vamos fazer os briefings para chegar lá. O Atiz, Londrina das 20 Zulu, está bem atualizadinho, 20 horas Zulu. Sem vento, está vento calmo, acima de 10 km de visibilidade. Poucas nuvens, 2.500, 29 graus com 1.015. Então, com essas informações, já podemos utilizar aqui, já temos a carta de chegada também lá, que vai ser o VOR da Zulu, da ONU 3. Nivelamos em cruzeiro aqui, então, agora é só esse check rapidinho aqui, ó. Cruise e Camemos. A gente checa todas as páginas. Engine, Bleach, procura qualquer informação que estivesse em Amber, né? Tudo green, tudo belezinha. Flight progress, a gente checa. Faz o fuel prediction também, porque a gente tem aqui como considerar no FMC quais vão ser os combustíveis que a Londrina está previsto a gente chegar, ó, no next page aqui, com a quantidade de 3.2.7, é isso? 3.7. Quanto a gente já consumiu? Enfio aqui, ó. Você consegue ver quanto já foi consumido e quanto a gente ainda tem disponível no tech. Navigation accuracy, no caso em progress, aqui também a gente verifica se tem, se está muito defasada a nossa precisão, está com 0.1 de precisão, está tranquilo, de defasagem só. Radar, então, vamos ver se tem mais alguma informação para acrescentar. Ah, então, o flight plan a gente já checou, a gente vai fazer tudo manual lá, né? Então, praticamente, vão ser poucas as informações que a gente vai utilizar do avião aqui agora. Radial Nav, eu já vou deixar escravizados os dois VOR de Londrina, que é os que a gente vai usar. Oscar November. É o primeiro que está o mais próximo. Lima. Oscar November. Podemos já deixar até o áudio aberto aqui para poder ouvir os VORs, se eles estão, quando eles entrarem no alcance. E identificá-los também. Progress. Já checamos, ó, Lima, Oscar, November, código Morse. Podemos fechar aqui o áudio. Performance Page. A gente vai verificar também, conforme está, 69 milhas ele está dando de distância. Eu vou antecipar um pouquinho a descida. Como a gente já tem o atis do destino. Vou deixar 0 barra 0, mas acho que ele nem aceita se colocar nesse formato. Aceitou. O áudio de transição da carta de Londrina, 5 mil. O VAPP está aqui. E 26, 30, nosso MDA. Field Prediction já está, não funciona bem em voo isso daqui no nosso caso. Infelizmente o Aerosoft não simula legal isso daqui. E Second Flight Plan, se fosse o caso, já poderíamos, já programar também. A nossa remitida está no primário, então não tem por que se preocupar com isso agora. Como a gente comentou, a gente sai de Londrina, vai até Javan, Jevok, Jevok, que acessa o ILS, o Kilo da 1.5 lá em Curitiba. Não tem mais o que mexer aqui. Agora é só aguardar a descida mesmo. Aí a reza que o pessoal faz de todo o Griffin da carta, mais as especificações do aeródromo que a gente vai pousar. E aqui a gente vai usar também o Medium, o Auto Break, para pousar lá em... Caso de arremetida, em Londrina, subiríamos para 5.000 pés, manter a 1.2.9. A radial aprova a 1.2.9, que é a radial 1.2.9 do VOR, que aí vai chegar até, ele sobe para a espera e aguardar informações para o retorno. Então a transição aqui também, TA de 5.000 pés, a transição na altitude. FAF 4020, acho que é só isso. Aqui eu vou trabalhar tudo em Manage, então, nesse caso, nossa velocidade, já vou deixar 260 nós. Vamos descer até 5.000 níveis de transição. 120 milhas, Open Descent, que aí eu puxei para mim, então eu falei para ele, ó, não quero que você cumpra nenhuma restrição aqui abaixo, pode descer até o nível que eu informei para você, 5.000 pés. Então ele ficou um Alt aqui já em Blue, que ele está utilizando, ou Select, que a gente está utilizando. Landing Performance, fizemos a previsão meteorológica também, Landing Performance, a FMS preparamos e tal. Approach Briefing, já fizemos, Auto Break que vai ser utilizado, Terrain a gente liga lá 10.000 pés. Indiente Ice, não vai ser necessário também. E a autorização para descida, já fizemos. Volto quando a gente estiver entrando na terminal, para entrar no arco do DME. A gente está chegando em Cariú aqui, para entrar na terminal, então eu vou colocar a Headin aqui e já vou seguir na proa do aeródromo. Então, não vamos mais seguir direto pelo plano que está aqui. Então os dois VORs de Londrina aqui, eu vou deixar o Rose aqui em VOR também, para facilitar. Ah, o Course Selector também eu vou deixar da final. Um, dois, nove. Os dois VORs. Eu vou diminuir um pouco a razão de decidir também. No caso aqui, a gente vai reduzir também para um pouquinho antes, 250 nós para atingir os 10.000 pés aqui. A distância que a gente vai utilizar, como a gente está a 250 nós, na verdade é a nossa Ground, né? Vamos utilizar como referência a Ground. Então é 1% da nossa Ground aqui praticamente. 1% da nossa Ground seria 3. Então a gente soma esses 3 na distância do arco do DME. Então a gente vai ter que ingressar para iniciar a curva no arco do DME, que é a 10 milhas náuticas de Londrina, a 13 milhas náuticas, com 300 nós aí de Ground médio. Então quando a gente estiver atingindo aqui 13 milhas, a gente inicia uma curva para ficar no travesso, como a gente está com ele aprovado aqui, a gente vai fazer uma curva para 0,2,0 praticamente, para tentar manter a distância do nosso arco do DME. Então a gente está chegando a quase 10.000 pés aqui. 10.000 pés, temos um Flow. Já vou adiantar ele aqui já. Então, Landing Light Zone, Sign Zone. E fiz. Vamos deixar agora em Constraint. Diminuir. Vou deixar o Range em 40 mesmo, porque a gente consegue ver Londrina aqui. No Rage on Nav, já selecionamos e já identificamos. E Engine Load em Normal. Liberar a descida novamente. Lembrar que a gente tem que reduzir, né? A razão de redução do AirBuzz é que a gente é aproximadamente 10 nós por milha. Então a gente está a 250 nós. A gente quer chegar na final a 150, a gente vai ter que utilizar aí 10 milhas. 13 milhas, né? Então daqui a pouco a gente já vai iniciar a curva aqui. 13 milhas. Vamos para 0,2,0. E aí a gente vai ficar observando aqui, ó. Então ele vai descer para ficar no través aqui, praticamente. 90 graus de posição da nossa aeronave. 10,7. Dá para fechar um pouquinho mais a tela. Então ó, para a gente ir aproximando mais da estação, é só você deixar a ponteira um pouquinho para cima aqui, que ele vai estar chegando um pouco mais próximo. 10.3 já. 10.2. 10.2. 10.3. 10.3. 10.3. A gente está praticamente aqui agora no procedimento, ó. Nessa posição. O mínimo aqui é 4.500 pés. Então estamos tranquilos aqui. Vou aproximar um pouco mais da estação agora. 1.4. A gente está mais ou menos aqui agora, tá vendo? Quase no através da estação já, nessa posição. Vou liberar a descida para 400 e 100 e começar reduções. 230 nós. Constante o trabalho nessa operação. Então, passando o nível de transição. Estudo de transição. Bar of reference set. Set QNH. 1.015. Approach checklist. Briefing confirmed. Income status checked. City belt zone. Bar of reference set. 1.015. Cross check. Minimums 2630. 2.015. E no end mode selectors. 2.015. E no end mode selectors. Não. 2.015. 2,500 aqui está abaixo da green dot a VN e velocidade flaps exceed aqui já está abaixo então a flap 10 pode dar um 20 já também speed check flaps 20 vamos pra dentro do arco de novo 170 e aí ele vai subindo quando passar 330 a gente já tem que estar praticamente quase que pronto aí pra pra pouso gear down lights on então 4 e 100 end put depois a gente desce pra end put 4.000 pés eu vou considerar aqui e 2630 a MDA procedimento desse tipo ideal é a gente atingir a MDA logo então por exemplo você vai descer de 4.000 para 2.600 ideal é já ir colocando realmente a aeronave para descer forçar ela a descer colocar pelo menos 1.000 pés de razão aí no caso pra você atingir logo a MDA então 2630 se nivela e aguarda mais um pouquinho 330 agora a gente está passando a radial quando atingir 320 aqui a gente fecha a curva e vai buscar o alinhamento para a pista 1.3 já reportado londrina final 320 agora a gente vai buscar 55 nós aqui flap full agora é só aguardar o CDI centrar vou deixar aqui uns 45 graus aqui ó e a gente vai ficar de olho nos 9 aqui ó a posição end put se dá a 8 milhas náuticas de distância de Londrina então a gente fica de olho nisso ó 9 milhas puxa para dentro do alinhamento ó 8.5 8 milhas eu tenho que estar a 4 mil então open descent vou trazer um pouquinho mais para deixar o procedimento máximo alinhado possível o CDI aqui ó e agora 8 milhas já podemos descer para 3 mil para a nossa MDA então vou colocar mil pés de razão de descida aqui para a gente atingir os dois 630 o mais rápido possível então mantenho o mais centrado possível o alinhamento aqui dos dois vou reduzir para a velocidade de aproximação final e o landing checklist Cabin Curve Advised Cabin Curve Advised Alpha Thrust Speed Auto Brake Medium E Camemo Landing no blue Atingindo a MDA se a gente avistar a pista prossegue caso negativo Go Around mete as manetes aqui e ele vai seguir o plano de alternativa que é saída por Javan até a chegada no... o procedimento é de não precisão então você vê que a mesma gente está informando que a gente está à direita aqui da pista mas na verdade a gente está à direita, está vendo? está falando que está à esquerda então já vou desacoplar aqui ó já estamos chegando na MDA Praticamente 100 pés para Minimums Atingiria aqui ó Minimums Praticamente 2.600 100 pés por Minimums 100 de la Jambucio Minimum Continuar ou seja, visual vambora A sensibilidade do joystick está péssima Podemos setar até a Go Around arremetida aqui ó 5.000 400 300 200 200 100 70 60 50 40 30 20 50 100 40 60 40 40 40 40 41 42 40 41 42 40 40 E aí a gente faz o flow do after então, radar down, radar, off, continue o flow, o caso aqui do pouso foi esse flow aqui ó, after name, a gente vem, desliga, assim que a gente pousa, aqui o livro a pista de disarmo spoiler, aí o comandante vem, radar, predictive wind shear, flaps, T-Cast, APU e anti-eyes. 55 minutos de voo, wheels, temperatura dos freios que está no momento, se ele atinge 300 graus, ele pede break hot, aqui você liga o break funk para ele refrigerar. 55 minutos de voo. A gente pede uma pill glitch, e o light software. 0,5 minutos de voo. 0,5 minutos de voo. Pessoal da voo. 0,5 minutos de voo. 0,5 minutos de voo. 0,5 minutos de voo. Aido. Aido, E checklist, APU blade on, engines off, seatbelts off, exterior lights, só estrobo em auto, fuel pumps off, parking brakes on, shocks in place. A manutenção já liberaria, se fosse o caso aqui, a fonte externa para a gente, ligaria. Isso aí, mais um, vou finalizar. Se fosse encerrar mesmo para fechar a aeronave toda, Securing Aircraft, aí você seguiria novamente todo esse checklist aí. Securing, então, esse daqui a gente pode fazer lendo, não tem problema nenhum fazer. Então, vou até fazer aqui para ser uma coisa mais completa. Parking brakes on, adiers, 1, 2, 3 off. Então, oxygen supply off, exterior lights off. APU bleed push button switch. APU master switch. Emergency lights e exits. Signs off. External power button switch. Off. Battery 1 and 2. Off também. Eu tinha desligado antes ali. E a Securing Aircraft checklist. Aí a gente fazia o checklist aqui, mas a gente fez como a gente fez Read&Do, né? Então, já está finalizado. Até o próximo vídeo, então, pessoal. Obrigado. E aí, tchau.